Eu sou o pai de uma tropa fandanga. É um mordomo muito britânico e conhece muito bem esta família Maria. E, portanto, viu os meninos crescer. Sou mais terra-a-terra e este equilíbrio também permite que quer o António Maria, quer o João Maria sejam personagens um bocadinho mais fora da realidade normal e que tenham uma incidência cómica muito maior. Sou o irmão adotado. Porquê adotado? Porque não havia outra maneira disto para ser credível. Eu sou um veterinário e sou muito idiosincrático, se puderá dizer assim. Ou seja, vivo muito na minha vida, na minha loucura. Tenho um bom coração e, tal como os outros, estou à procura de uma mulher que se apaixone verdadeiramente por mim e que se interesse verdadeiramente por mim e eu por ela. E este filme fala um bocadinho em recuperar esse lado das pessoas, se interessarem de ouvir a outra pessoa e de partilhar coisas com as pessoas e de se apaixonarem ou por uma história ou por uma pessoa ou por uma forma de estar. Marco Horácio. Também lhe dei alguns talos. É a parte que eu mais gosto, acho que é de dar as talos. As únicas peripécias é eu estar a contracenar com o Eduardo Madeira, que só por si é hilariante. Ele tem muita graça, tem muita piada e acabamos por nos divertir, estamos a trabalhar e divertimos ao mesmo tempo, o que é ótimo. É um daqueles projetos em que tu sentes uma necessidade extrema de fazer as coisas. Não é um projeto com muito dinheiro, não é um projeto com grandes ambições no sentido de uma grande produção. Há uma grande vontade de fazer cinema e de fazer alguma coisa realmente engraçada. E isso dá-nos bem-estar, não é? Porque o dinheiro não é tudo. Não é conversa, é mesmo o dinheiro, não é tudo. E, portanto, há esse prazer das pessoas que querem mesmo fazer. Foi ótimo. É uma equipa fantástica. Grandes profissionais. Toda a equipa técnica é maravilhosa. Posso distinguir, que perdoem os outros, mas a luz. Por acaso, é a equipa mais fixe que eu tive até hoje. É preciso ter uma equipa muito boa e que se dê muito bem para chegar ao fim do filme e não estar ninguém morto, nem casamentos destruídos, nem nada disso. Porque implica uma dedicação muito grande, principalmente mais da equipa. Todos, obviamente, não é? Mas, por exemplo, nós, quem está a fazer o filme, os atores, não estão todos os dias no set, enquanto a equipa está todos os dias lá, não é? Portanto, quem faz o trabalho todo são estes gajos, que estão cá todos os dias, horas e horas a fio, e que chegam ao fim e a maior parte deles já nem sabe quem é que são. Tem um elenco que eu acho que, muito acima da média, é um bom elenco, tem um grande realizador. José Alberto I, eu não conhecia, sei que é a primeira longa traje que ele está a realizar, tem uma coisa que para mim é muito importante, é muito sereno. E quando ele nos pede coisas, da personagem, não só sombra, como sombra, da representação, ele sabe muito bem o que é que está a pedir. Percebe-se que estudou muito bem, não só a parte técnica, com a câmara livre, a colar, saber funcionar, não é? Essa sua tranquilidade espalha-se por toda a equipa, brincamos, divertimos-nos, esperamos chegar a hora de trabalharmos. Estamos todos concentrados, estamos todos a fazer o melhor possível. Se me dissessem que é o décimo de filme que ele faz, aceitaria na boa. Não, é perfeito. O realizador é um tipo fantástico, que respeita imenso a lógica do ator e também aproveita, sabe aproveitar um bocadinho o melhor que a dor de nós está. Agora estávamos a fazer as marcações de uma cena e eu estava precisamente a dizer o que é que vais fazer exatamente, que é para não perder nada do que tu fazes. Ou seja, ele sabe que eu vou falar assim, não vou falar assim. É a minha maneira de fazer as cenas e que é muito diferente do Marco que tem a maneira dele, dos amigos que tem a maneira dele, ou das atrizes. Ele é espetacular, está sempre atento às coisas todas. Acho que toda a equipa, toda a equipa tem uma energia muito boa, muito positiva, estão todos focares em fazer o melhor. Gosto muito de trabalhar com o José. O José dá imensa liberdade que os autores divaram e construam e criem o que é ótimo. As pessoas não refilam, as pessoas não querem ir para casa sem que as coisas estejam feitas e isso dá muito prazer. Porque é uma coisa feita com amor e paixão e sem grandes ajudas. A pessoa quando quer faz e há poucas pessoas que fazem. E este filme dá um passo atrás, num sentido, se calhar é porreiro, voltar a conhecer as pessoas e ouvir as pessoas e sentir as pessoas e respeitar as pessoas. E quando mostraram o avião eu fiquei entusiasmado porque o filme é muito giro. A ideia do filme é muito giro. Isto é uma comédia romântica e a história começa com um funeral, que as pessoas vão ao cinema e ficam... Oh meu Deus, isto é uma comédia romântica e estamos a ver um funeral. E é um registro que eu adoro porque tu tens o equilíbrio de um lado, ou seja, tens a comédia, mas depois também tens situações neste filme que vai fazer as pessoas pensarem e até ficarem sensibilizadas. Porque o romantismo é mesmo isso. O romantismo quebra-te um bocadinho as barreiras que as pessoas vão criando ao longo da vida. E quando tu encontras a pessoa certa, mesmo sendo uma pessoa que nunca te conseguiste ligar emocionalmente com a pessoa, quando encontras a pessoa certa o tal romantismo quebra essas barreiras e é muito bom. Vês estas três personagens, que são três histórias diferentes dentro do mesmo filme, têm três formas diferentes de viver e de se apaixonarem e de lutar pelas melhores que eram. Ah, volta a dar, obviamente, se não fosse isto numa comédia romântica, aí é que está, é que há uma volta a dar. Nestes três irmãos vão ter aqui uma reviravolta, cada um à sua maneira, no filme. Cinema, é isto. Eu sou uma pessoa especial, sou kleptomaníaca. É uma designer, meia hipster. Não, meia hipster. É normal. Uma mulher polícia, ou seja, não tem paciência para engraçadinhos, então o primeiro contacto que eles têm é muito agressivo da parte da Sofia. O elenco é muito bom. Acho que o casting, digamos assim, ficou, foi muito bem feito. Muito heterogêneo. Há pessoas de diversas proveniências, desde os atores de formação até os humoristas. Enfim, eu acho que é um projeto que vai valer a pena por isso. Eu cada vez acredito mais que estou neste projeto para levar porrada. Só. O melhor acting é quando eu estou a dar estalos em alguém. Guardo muita energia para poder fazer isto. Não há uma cena que eu tenha gravado que tenha achado, ah, ok, não, são todas, têm sido todas divertidas. Isto é uma afirmação de uma equipa de 40 pessoas que dizem, nós conseguimos fazer cinema, conseguimos fazê-lo a baixo custo, mas conseguimos fazê-lo bem e com paixão e com entrega. E acho que a mensagem maior deste filme é essa. A mensagem maior deste filme é a mensagem maior do que 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 a mensagem maior